Fala galera, tudo certo com vocês? O riff que eu trouxe aqui hoje pra gente aprender é o riff de Holiday do Green Day Este é mais um riff que estamos em Standard Tuning E ele, assim como o outro, vamos dividir em algumas etapas por aqui No caso, vão ser três etapas, três estágios com esse riff Nesse primeiro estágio, vamos focar no que está acontecendo na quinta corda Vamos tocar aqui nas casas oito Depois na casa quatro Depois vamos lá para a casa onze E depois agora eu vou para seis Em todos esses diferentes formatos que eu fiz Todos nas casas que eu falei agora há pouco Uns tem mais a ver com o que está rolando no riff, na versão final Outros, no entanto, são mais intervalados Dentre todos eles Você pode escolher um que fica mais fácil de você entender Se esse mais pausado é mais simples, vai por ele Se o outro mais preenchido com mais notas é mais fácil, vai por ele também Agora no segundo estágio, nós vamos partir dessas notas que a gente fez com o dedo um E vamos colocar ali uma outra nota Para deixar com acordes Ou seja, aquele acorde mais básico de todos Power Cord, né? Que às vezes muita gente faz só com o dedo três Vamos voltar para as casas Oito Agora Para quatro Depois lá para onze E de volta para seis Lembrando, todas as nossas referências estão na sexta corda E a nota de baixo vai vir consequentemente todas na quarta corda Nesse estágio aqui eu posso fazer dessa maneira super simples Mas de novo, se já é mais tranquilo, vamos preencher um pouquinho mais Como ficaria com uma outra batida mais próxima à batida original? Já no terceiro estágio, nós vamos preencher esses primeiros acordes que a gente fez Com uma outra notinha que faz ele naquela diferença básica entre acordes Que é o que? Acorde maior ou menor Eu vou ter ora este desenho de acorde menor E ora eu vou ter este desenho de acorde maior Que talvez vocês conheçam também com este desenho aqui Esse é um tratinho mais famoso Apesar de que ele é mais difícil também Só que, para o que a gente vai fazer no Holiday Eu não preciso de todo o desenho Eu de verdade só vou precisar do que? Dessa nota aqui na quinta corda E da nota na segunda corda E da nota na segunda corda Para este primeiro aqui, muita gente costuma fazer com o dedo 2 E até acha mais fácil também Já eu prefiro da maneira de fazer que eu vou fazer com todos os outros acordes Que é como? Com o dedo 1 e com o dedo 4 nesse pontinho Se você sentir alguma dúvida para localizar essa nota É só voltar o desenho do acorde E você vai saber onde ela fica Neste caso, todos os outros dedos Vem abafando as notas que a gente não está usando Para os outros acordes A gente segue na mesma ideia Aqui eu vou ter no acorde da No acorde da quarta casa Eu vou ter um acorde Maior E para ele eu vou, como eu disse, só usar Aqui na quinta corda E aqui na segunda corda O meu próximo acorde O meu próximo acorde Já agora na décima primeira casa Também é um acorde maior E o meu último acorde Agora aqui na sexta casa Também é um acorde maior Então eu tenho menor Maior Maior E maior Da mesma forma que a gente fez no primeiro E no segundo estágio Se tiver mais fácil você fazer com menos batidas Só com duas como a gente fez agora Mantenha dessa forma Fortalece assim e logo depois você vem com Mais batidas na mão direita Mantenha dessa forma Mantenha dessa forma E aí Aí Não Eu amo E aí E aí E aí E aí E aí valeu demais galera até a próxima e como sempre se ainda ficou alguma dúvida fala dela aqui nos comentários pra gente valeu